O modelo esportivo da Audi, que sempre foi conhecido por ostentar um design arrojado com linhas únicas desde o seu lançamento em 1998, chega a sua terceira geração. Para dar continuidade à linhagem esportiva e tecnologia da marca de luxo alemã no mercado mundial e agora também no Brasil. Existem duas versões, a Ambition, que é essa daqui, na cor cinza nano, e a Fraction. Diferenças principais, internamente, faróis LED, full LED, faróis lanterna, roda 19, internamente a navegação no clock virtual, que vem de série no Ambition e opcional na Fraction. Diferença também do Drive Select, que são as quatro opções de dirigibilidade, que já vem de série no Ambition, o Attraction não tem, e o ar-condicionado com comandos digital, no próprio duto de ventilação. Valores hoje do Ambition, com pintura metálica, na faixa dos R$ 233 mil. A Traction, na faixa dos R$ 213 mil. O teto manteve a linha ascendente acentuada e o acréscimo de faróis mais compridos e retos, além de uma nova grade hexagonal que confere em adianteira a sensação de maior robustez ao esportivo. Na traseira, o TT ficou menos redondo, com o vinco da base da placa mais demarcados e lanternas com pequeno corte na linha de abertura do porta-mala. Eu acho que eles suavizaram bastante a linha do carro, colocaram algumas linhas mais retas, o carro ficou muito bonito, mais sóbrio. Eu acho que, para o interior também, eles seguiram essa linha de mais sobriedade, fizeram um painel mais limpo, os comandos todos por motorista, simulando mais um cockpit mesmo. O TT manteve as dimensões básicas. São 4,18 metros de comprimento e 1,83 metros de largura e 1,35 metros de altura. O entre-eixos aumentou 3,7 centímetros, chegando a 2,51 metros. Entretanto, o espaço interno só é bom para os ocupantes da frente, já que nos bancos traseiros, qualquer um com mais de 1,60 metros de altura terá as pernas comprimidas pelo assento dianteiro ou a cabeça constantemente raspando no teto. O porta-malas tem capacidade de 305 litros. A posição de dirigir, acho que eles mantiveram e ficou muito boa. O teto ficou mais alto. No caso, eu sou alto, tenho 1,85, na versão anterior, minha cabeça ficava muito próxima do teto. O conforto interno do carro melhorou muito, o nível de ruído também. A gente não pode esquecer que é um carro com a tendência esportiva, né? É um carro esportivo, né? Então, assim, a gente tem o banco traseiro, mas acho que é um banco que a gente usaria só no caso mesmo de uma emergência. Não dá para sentar uma pessoa adulta atrás. A maior atração do esportivo é a central chamada Virtual Pocket. Ela deixou o console central e migrou para o quadro de instrumentos, resultando em uma tela de 12,3 polegadas, completamente configurável. Sendo possível, destacar os demonstradores, os mapas de navegação, informações do computador de bordo, a lista de rádios favoritas ou as configurações do veículo. Essa parte do cockpit dele aqui ficou muito bem projetada. Eu acho que todos os comandos ficaram fáceis aqui para o piloto. Tanto se você quiser usar o carro mais esportivo, trocar as marchas ao volante. A parte de visualização do painel ficou muito boa. Está todos os comandos à mão. Acho que é uma tendência até mais, assim, visa a segurança, para você não ter que ficar olhando para o lado ou para baixo. Então, está tudo aqui na mão do piloto. E ficou, acho que essa linha sóbria, mais lisa, é uma tendência hoje dos carros, né? Então, concentrou tudo aqui na frente do piloto. Na terceira geração, o novo modelo ganhou também o novo motor. O 2.04 cilindros ficou 19 cavalos mais potente do que o anterior, sendo agora 230 cavalos e 37,7 kgf de torta. A gente não pode esquecer que o apelo dele é esportivo, é um carro esportivo. E a gente sente isso também na suspensão. Então, é um carro duro, é um carro firme, mas que dá para você usar no dia a dia, né? Ele tem uma suspensão bem calibrada para o dia a dia, não perdendo a esportividade, né? Nós não chegamos a testar o carro na pista, mas peguei alguns trechos de velocidade alta com ele. Dá para sentir a estabilidade, a aerodinâmica do carro. Então, você não tem muito vento dentro, você não sente o carro cortando muito o vento, né? Outro ponto positivo que a gente pode ressaltar nele, os freios, tá? Muito bons. O custo da direção também ficou muito bem calibrado para um carro esportivo, rápido, né? As respostas são muito rápidas ao volante. Isso para dentro da cidade, se você tiver uma situação de emergência, ajuda também. A única coisa, assim, que eu colocaria em pauta, que acho que a Audi poderia já ter acompanhado as tendências, é colocar um câmbio de oito marchas no carro, né? Que já é uma tendência. Apesar que é um câmbio muito bom esse S-Tronic, a troca de marcha é muito rápida, né? Não deixa o carro perder potência. A saída dele em baixa rotação ficou muito boa, por ser um carro turbo. Geralmente, os carros turbo perdem um pouco em baixa rotação, mas o motor já enche com 2 mil giros. O carro melhorou muito em relação ao anterior, desde o design, aumenta de potência, tirou o peso do carro com o carro mais ágil. E com o carro mais esportivo, mais gostoso de usar no dia a dia, porque ele responde muito rápido.